Que absurdo Depois eu assisti esse PC do Whindersound Fizeram gravar o teu PC em casa? E pior que foi comprado na Pichal Agora tudo faz sentido Agora tudo faz sentido, todas as pessoas se encaixaram Nossa, cafezinho Que desprezer Que desprezer Meu amigo Cresce Ai meu deus Meu deus Meu deus Meu deus Crescente Vamos lá. Você precisa utilizar seu trono para localizar as bombas. Beleza. Eu não entendi. Tem que alerta, seu drone localizou uma bomba. Eu não entendi o que tu falou. O amor não supera barreiras. O nome disso é gol de palco. O seu drone achou uma bomba. Até que faz um sentido, né? Não veio o teste, eu sou banido. Faltam 10 segundos. Faltam 5 segundos. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Abteu, não. Não, pelo que eu vim, eu já vou abrir aqui atrás. Faltam 10 segundos. Mentira que eu não matei. Bomba de clúster. Bomba de clúster. Bomba de clúster. Plantando bomba de clúster. Não. Morre nada. Os caras estão fora do bomba. Ou estão muito bem escondidos. Tem gente indo pela frente. Lá reto no corredor? Não, mas é lá na frente. Ó. Cadê essa merda? Me stunaram, me stunaram. Vamos acender as luzes. Queria achar onde está o... Nogocinho que me stunou. Estou sendo avistado. Segue-me da cover que eu vou botar o drone lá na frente. Drone a volta. Inimigo restante. Boa. Só tem mais um. Onde está? Não está na cozinha. Está lá no... boa. Boa. Aliados eliminaram as forças inimigas. Nada, mano. Deixa eu fazer alguma coisa. Não fez, pô. Me ajudou? Me deixe. Me dê, papai. Me dê, papai. Me dê um kill, papai. Me dê um kill, papai. Tá, se tu quiser. Está insistindo tanto, vem parte ali do meu personagem dele. O cara está doido. O cara está doido. O cara está doido demais. Vamos fazer um X1 aqui. Ajusta. O que? Fazer uma justa. O que é isso? Não posso falar. Melhor, deixa assim, deixa assim. Que bicho, cara. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Embaixo não. O seu drone achou uma bomba. Nossa. Eu queria que eles ficassem focados em outras áreas e esquecessem essa entrada aqui de trás. Mas não vão, né? Hum, dificilmente. Hum, já sei onde está. Olha lá a camerazinha dela, tá vendo? 10 segundos para inserção. Lá no cantinho, ó. No drone. Inserção em 5 segundos. A gente já sabe. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e ative-a. Está respirando bem no fone de novo. Vá até lá e ativeando. Tá, foi o máximo. Fica aí! 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 Nossa, a caveira aqui em cima não conseguiu me matar Tô botando filme que bizarro um pulo que daí? eu vou nos meus carregadores ativadas lançando granadas de fumar tracts tracts neles tracts liberadas cargas de demolição tem gente dentro? não, o nosso não preparando bomba de cluster eita nossa o cara tá muito longe muito longe lá na coquinha tem que plantar nossa ai boa linda e o cara foi um god foi essa foi foi em choque mano eu matei a caveira muito engraçado ela não tipo eu tava na frente dela plantando fios e ela começou a atirar em mim e eu comecei a ir pro lado do outro e ela não conseguiu me acertar é muito bom é muito bom eu quero outro olho ué ai 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 não escolhi escolhi oh duas embaixo duas vitórias tá bom? eu acho que eles não vão embaixo porque se for ai o negócio tá aqui parece nós no último jogo que ninguém sabe qual é precisamos encontrar a bomba ah ah não foi no último né ou foi? foi é o último foi fronteira foi então foi no último e a gente ficou insistindo não insistindo no mesmo mesmo bomba e perdemos todas as vezes no mesmo bomba é verdade mas é tipo não foi nosso aqui de novo o drone localizou uma bomba o drone localizou uma bomba 10 segundos para inserção 10 segundos para inserção não foi tu que botou teu drone em cima daquela cerquinha não se foi eu vou te dar um tiro botei em cima de uma mesa eu acho não mas tu tinha tu passou por cima da cerquinha ah não não deixa eu ver onde ta teu drone não ah não sabe muito eu acho vou abrir aqui ó Nossa cara errou os tiros tudo, foi tomador Tem gente na escada, tem, na escada tem Passa feio, passa Cadê a coragem? Saiu do caminho Que merda, tinha só dois ali Ah, tomei, derrubei um e tomei Bandite, na escada Ah, estão levantando Não, não aperto Boa Ai, que delicia To em ultimo, mas tamo ganhando Esse dai é o que tinha derrubado Eu vi, eu vi Derrubou o Jäger, o bandite foi e levantou Ah, tiraram mira né Uhum Ah, minha avó Ah, mas a carta é primeiro também não posso falar Defenda a localização das bombas De cara são uma engraçada Que cara são uma engraçada Que cara são uma engraçada Dez segundos e contando Dez segundos e contando Dez segundos e contando Cinco segundos Sensor ativado 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 Fiquem de olho nos inimigos que tentam desativar nossas bombas Os caras não choram Eles não... Não, porque eu botei os multi nas escadas Meu, cara Ai, fica difícil, não deixa os meninos jogarem A gente faz o que a gente pode né Quer ajudar Sensor ativado Obre aqui Lonto Campo localizado Atitude Boa! 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 Tem alguém atrás de mim, eu não sei de vida. Atrás aonde, pô? Não sei. Já vi um. Se estiver perto de mim, pode me avisar. Não, mas eu não vi, eu só... Tem um lá em cima. Tá. Preparando o sensor cardíaco. Bota a cara, bota a cara. Olha o drone da Twitch bem no meio ali. Não vai dar pra você. Mentira que eu não matei. Ah, tá bom. Mentira que eu não matei. Ah, tá bom. Mentira que eu não matei esse. Ah, tá bom. Eu não consigo controlar o recuo da minha arma. Ai, é triste. Ué, só foi zoado? Comunicado. Os inimigos localizaram uma bomba. Caiu os dois, caiu os dois. Tô contando. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Fale a missão. Aliados neutralizados. Dá nada, dá nada. 3x1. Nossa. Que bonito spray, cara. Lá em cima? Foi tu que botou embaixo? Uhum. Vou deixar na tua testa. Tá, pulso não deu muito bom. Vou tentar um Capcomzinho. Eu vou ter que pegar o Yeager. Pelo menos tem... Nossa, mas eu tirei toda a informação deles de drones, cara. Sim. Só que, meu, eu podia ter matado os caras tudo. Eu só não matei por quê? Porque eu não consegui atirar. Tipo, olha que suado, mano. É importante. Eu não consegui atirar. Tipo, eu atirei na Zofia. Ela não tava na minha mira. A hora que eu atirei a minha arma, tipo, em frequsão pra cima. Entendeu? O recuo dela pra puxar ela toda pra cima. Parede protegida. Não. Armadilha preparada. Manter distância. Depois parar desculpa com as granadas. Armadilha na passagem. Afastar da área de explosão. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. Opa! Dez segundos restantes. Só mais cinco segundos. Eu não sei nem onde pôr. Mas o meu negócio... Vou botar uma aqui. Armadilha montada. Deixa os trouxas querem. Nova gravação a lista. Se dera. O objetivo preparado. Observar a entrada. Eu vou botar a entrada. Tem drone bem no meio da sala. Abriram o fundo. E já desceram. Vamos descer ainda. Tô aqui. Fui avistado. Tem drone. Ah não pode mano. Ah tá bom mano. Tem drone de choque bem aqui. Foi muito boa. Beleza. Caiu um. Deixou um. Matei. Tava com o desativador. Ah. O drone da Twitch tá aqui perto. Tá. Tentando achar. Opa. Tem um lá na... Naqueles quartos lá na frente. Na sala lá na frente. Tá. Fica ali. Eu te aviso. Ah tem um lá embaixo. Ah. O ultimate. Não vai. Não vai. Tá milhando em ti. Tu matou? Matei. Boa. O drone da Twitch. Deixa eu ver se eu acho mais alguém. Tá lá. Caiu. Caiu um. Vai até aí em cima de ti. Ah. Tem dois ali. Ah não. Tô entrando. Vai vai Biju. Resta um inimigo. Boa. Calma. 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 Boa. Linda. Aí sim. Essa foi uma partidinha legal. Essa foi. Essa foi. Calma. Gostei dela. Foi difícil. Foi. Fácil. É. É. É nóis. Só a defesa que não deu. Não foi. Não foi. É. Tá bom.